Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui falando sobre o Wild Rift, o Law Mobile, sobre a data do Beta no Brasil. Bom, a gente teve várias dúvidas porque o Beta para a China tem o link do dia 18, é um link meio confiável porque a Bilibili costuma acertar. E sobre o BR, ontem a Rito lançou isso aqui, o Pergunte Qualquer Coisa, foi um pouquinho ofuscado pelo vídeo do Clash, então não saiu nas notificações na maioria. E no meio disso aqui tem, CNB Juninho, já devem ter perguntado isso, mas eu preciso saber se temos Beta do Law Wild Rift esse ano para o Brasil. Então vamos à resposta. Oi Juninho, este ano não teremos Beta do Wild Rift aqui no Brasil. Estamos planejando 2020 ainda, então avisaremos nas nossas redes quando tivermos novidades. Bom, praticamente isso, né, básico, foi direto, mas ele falou do Beta, não disse nada do Alpha, então quem sabe, né, e foi só o Beta, né. Descobri uma coisa interessante, antes de falar sobre isso, está no final do ano, tá gente, então pelo menos 2019 não vai ter. Descobri um negócio aqui, como o Law Mobile está em pré-registro, isso aqui é interessante. Descobri um negócio de quando você lança um app em pré-registro na Play Store, né, na Google Play, você tem uns requisitos, né, umas regras que você tem que seguir. E olha isso aqui. Olha só, depois de disponibilizar o pré-registro de uma aplicação, que nem aconteceu com o Law Mobile, ou de um jogo num país, que nem aconteceu no Brasil, tem de os lançar nesse país no prazo de 90 dias. Eu não sei quando saiu direito, o vídeo acho que é 15, 16 de outubro que eles anunciaram, então eu vou colocar essa data. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 3 meses, 90 dias mais ou menos aí, tem mês com mais, mês com menos, mas não interessa, vamos fazer uma... Né, vamos juntar. 90 dias, 3 meses, temos janeiro, dia 14, 15, 16, né. E olha só, para reforçar, aqui tem um negócio aqui. Depois de começar a utilizar o pré-registro, né, que você lança, deve monitorar o tempo que resta a campanha em cada país onde iniciou o pré-registro. Se não lançar a aplicação para a produção no prazo de 90 dias em qualquer um desses países, a campanha de pré-registro é terminada em todos os países e não é possível iniciar novas campanhas. Então, segundo isso, se o LoL Mobile, né, se o Wild Rift não for lançado, acho que pelo menos com, para alguns players, né, pode ser no beta, até o dia, é... Até os 90 dias, ele é encerrado e não pode fazer um novo. É o que estavam dizendo e é uma informação interessante. Essas aqui são realmente, é isso aqui original, são as regras para você colocar um aplicativo na Play Store para registro. Só que tem muita gente que faz aplicativo, é, por si mesmo, para criar, para mandar para a Play Store, é, mais indie, sabe, aqueles jogos indies, e eles são bem famosos, é, tem sucesso na Play Store. Só que a Riot Games é uma empresa gigante e, qual é, não é impossível, você não acha, tipo, muito difícil a Riot ser falada, ó, coloca aí isso em pré-lançamento, vamos fazer um acordo aqui com a Google Play, coloca aí isso em pré-lançamento até a gente conseguir fechar tudinho. E eles abrem exceção, porque é uma empresa gigante que vai dar muito lucro. Então, não acho difícil, pode cair isso aqui por terra. Mas, se isso for verdade, então, até dia 14, pelo menos, nós vamos ter alguma coisa, 15, 16, vocês entenderam? Bom, são novas informações que eu tenho para vocês. Se você quer saber quando vai sair as coisas oficialmente, Twitter, véi, Twitter do, Twitter do WideRift, do WideRift, toda hora, ué, WideRift. Mano, só segue as redes oficiais e fica por dentro, ó, não teve nada. Como eu mostrei no outro vídeo, a última coisa foi essa aqui, que ele falou que vão ficar um tempo fora enquanto arruma. Então, gente, infelizmente não vamos ter esse ano. Qualquer coisa nova eu vou trazer para vocês. Vamos esperar aí o dia 18 para ver se a China realmente vai abrir o beta, para a gente ter mais informação. Muito obrigado, vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve lá, e fui. Oh, o que foi? O vídeo já acabou, deixa eu comer aqui de boa, véi. Não tenho privacidade nem no final do meu vídeo, sai, véi. Dá o like aí, se inscreve, foda-se. Hum, é muito bom. Hum, é muito bom.